Ideia mesmo, mas sabe o que? O que? A gente vem aqui de madrugada Esses pisca-pisca aí, tá vendo que uns pega uns pega ou tu não pega, né? Vai levar essa porra pra casa aí E botar na varanda lá de cara É, destruir a tomada ali, tá vendo? É, ó Ah, você tá querendo tapinha pra não falar de sua roupa aí, pai É, ela aí também, né? Só porque é Natal que eu preciso também me arrumar também, né? Mas pra você usar a bermuda do ano passado, cara, que você usou, bicho? Aquela menina que tá passando ali, ela vai saber que é do ano passado? Mas eu não sei, eu não tô com você aqui Ela vai saber se você for lá e falar que a minha roupa é do ano passado Mas não é pela pessoa, é pelo abatimento da roupa Parece que tomou a sua Tá toda surrada Eu falei o quê? Eu não vou jogar bola Você me levou pro baba Minha roupa que eu tinha de sair virou de bala Parece até a do Flamengo Que você tinha só me vestindo a camisa do Flamengo Foi jogar bola com a roupa do Flamengo O short e a camisa Se ali o Flamengo ia disputar o Mundial Mas eu sabia que o Flamengo ia perder o Mundial Perdeu, pronto Perdeu, não foi? Foi Agora aqui também tá parecendo que eu tô até nos Estados Unidos Por quê? Perdeu agora, eu vou fazer uma coisa Ah, não acredito que você vai mentir, velho Fala rapaziada, tô aqui ó Nova York aqui, né? Eu vim com ele também, velho Mas Nova York Para de mentir, velho Quem é que vai saber que não é Nova York? Vai ser mentir, vai ficar mentindo Fala rapaziada, velho No Natal tudo desarrumado Hoje tu vai se arrumar, né? Eu não acabei de fritar a parada dessa aqui Roupa do ano passado Roupa do ano passado Ah, eu me lembro Na boca do Rio Você tomou pau da polícia com essa roupa aí mesmo O seu bolo, sabe o que é seu bolo? O maniqueiro Você fez de que? Ah, tá me rindo, tá me rindo Quero ir me esconderar Eu tô com ele Como é você? Você é patrocinado pela... E cá, viu? E cá, viu? Como é? Eu sou YouTube agora, meu filho Ganhei aqui, ó Da Nike, meu filho E vai ter o Baba que hora é? Que Baba, Juliano? Uma camisa até Juventus aqui O Baba é meia-noite, hein? Não, você ganhou a camisa e o chão de veia também junto Primeiro O Baba é meia-noite É conjunto, né, velho? É, também você joga a bola aí Você nem se arrumou na matéria, tá ficando fedendo aí Esse bicho no São João ele foi pegar a Baba lá da ProNike A camisa de Cristiano Ronaldo aqui Olha o bebê aqui, ó CRC É, tem O sete pro lado errado aí Já comprei na rotula assim, tá bom Você nem dinheiro tem? Não tem dinheiro aí? Não, não Pra que dinheiro se eu vou na casa dos homens? Olha, a camisa toda suja e queriam falar de mim Isso aqui foi o fogo que eu tava soltando no São João Olha aí, ó o tempo que essa camisa tem No São João Não, não A gente vai pra 2020, Marcelo, e você não trocou de roupa? Não, não Não, não sei se eu vou viajar não, tô decidindo ainda, tá vendo? E você vai se ver com ele? Eu tô arrumando Imagina, você tá com a roupa dele no passado Isso aqui é a camisa da cu, rapaz O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Você não é goleiro? Você é goleiro é do Barba? Você? Não, não 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 A gente vai passar o Natal brincando mesmo, velho Pô, muda porra, velho A uma namorada não faz mal também não Pra parar de empestradir Se você me irritar de novo, é na cara agora, velho Hoje é Natal, hoje não pode ficar batendo nos outros não E tem Você me derruba aqui no meio da praça pra todo mundo ver Eu tinha uma menina gostosa me olhando E por que você não chegou nela? Por que eu tava com medo Ela tava olhando pra falar que você tava com roupa de joga-bola também Aqui não é roupa de joga-bola não, aqui é o conjunto da Juventus, velho Você que tá dizendo? É da Juventus sim Você que inventou É Cristiano Ronaldo Sim, e aí, velho, vamos embora Tá ficando aí seu celular aí, ó Alô É porque mãe é chura Ai, mãe Achei Roberto Carlos Pô, velho, tira o outro mundo sair, velho Qual foi, velho? Vai começar o show inédito de Roberto Carlos Vai começar o quê? O show inédito de Roberto Carlos Ah, tá bem Roberto Carlos, velho É aquele que tá pensando de coisas assim, ó Eu sei qual é, mas todo ano passa a mesma coisa Como é, velho? Todo ano passa a mesma coisa Você já vai assistir? Vai dizer que a música é da Globo TV todo ano de final de ano E e, neném? Todo mundo de branca É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é aquela música Você assistir, você assistir novela? Vai assistir, vai ver Que a gente vai parar Não sei se você tá perdendo não Vai, velho Essa manhã tá chamando, vai lá Tô tomando, o cara assiste a mesma coisa, né, velho Aqui tá feio, já tá mesmo Eu sei o lugar que pode estar massa, velho Na rótula Suou com uma piada isso aí que você falou Mas vamos lá dar um xígado. Vamos para a rota, ela fica cheia, velho. Porra, velho, você tá vaziozou aqui, velho. Mas que é? Você me trouxe para a rota, velho? Não sei lá o que você falou, velho. Era para a gente ter ficado assistindo o Roberto do Carlos. Pelo menos eu trouxe a manguinha para bagaçar com sal. É claro, deixa eu dar um bugio aí. Vamos simbora para a casa dessa desgrava.